Meu nome é Alexandra, sou fisioterapeuta e estou aqui para a gente fazer uma série de vídeos sobre estimulação de bebês com síndrome de Down. Oi gente, a gente está aqui com a Luna para mais uma sequência de exercícios. Vamos mostrar mais um pouquinho de coisa para o pessoal, Luna? Só que uma coisa super simples, que é sentar na perna, para estimular um pouquinho o controle de tronco, que a gente chama para equilibrar melhor o sentado e que depois vai funcionar muito para ficar de pé. Então, na verdade, é um cavalinho na perna, são esses movimentos de oscilação, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, em que a Luna vai tendo que equilibrar o tronco dela. Além do que, a gente está botando um pouco de peso no pé, que depois para ficar de pé vai ser muito importante. Pum, pum, pum. É uma onça mesmo que está aqui? É. Então, eu vou te dar aqui, olha aqui, o bote. O bote. Uma faladeira, gente. Então, assim, eu faço o menor apoio que eu puder. Óbvio que ela não pode cair aqui, mas quem está segurando o corpinho é ela. E aí, ela está aproveitando para ficar de pé ainda por cima. Muito danadinha. É. 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 Muito bem, Fernandinha. Então, a gente está aqui terminando mais esse episódio. Um beijo para vocês. Um beijo. Eba. Tchau, pessoal. Eba. Tchau, pessoal.